Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Se me assentam ou me levam Tu conheces meus pensamentos Quer deitado, quer andando Sabes todos os meus passos Sem que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Deus, Tu me cercas em voltar Tu é bom em mim, eu pousa Tal ciência grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Sei que ali também eu te encontro Se no abismo está minha cama Senhor, eu sei que Tu me amas 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 Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Obrigado.